Bem amigos do Tiri da Caça, estou aqui no mais uma caçada de javali, já matamos três porcos, os cachorros estão correndo um porco aqui, vou tentar me aproximar aqui, ver se eu consigo fazer um vídeo aí, mas isso aqui dá para vocês terem uma noção do que é adrenalina da caçada, escuta o barulho dos cachorros. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Saiu do brejo, já estou com medo do milho.